Música Cretina! Ela me enganou! Deus do céu, nunca pensei! Ela devia ficar na cozinha, que é o lugar dela! Não deviam permitir mulheres esses jogos, não é um jogo! É a vida! Música 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 Droga! Música Música Ah, não! Não! Meu Deus! Não! Onde? Ah, não! 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 Ah, Deus! Saiam, rapazes! O jogo acabou! Não pode ter certeza, hein, Roy? Ninguém o viu! Claro que não! Se ele não se acidentou, tenho certeza de que está ferido! Bom, o jogo não termina até que ele apareça! É, tá certo! Espere um pouco! O que foi isso? O que? Nada! Tenho certeza que ouvi alguma coisa! Tô com fome! Oh, meu Deus! Calem-se! Música 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 Ai, meu Deus! Socorro! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ai, me ajude! Socorro! Ai, não! Socorro! Ai, socorro! Ai, não! Não! Ele quer me pegar! Ai, socorro! Ai, me ajude! Ai, ai, ai... Socorro! Ai, ai, salve-me! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Obrigado.